E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Eu vou mostrar as atualizações da conta. Eu já tô upando aqui o Seraph pra MK2. Então mais um minutinho pra finalizar aqui. Bom, 50 segundos. Tivemos uma atualização que eu não gostei, né? Então, o que eles deram? Eles estão dando esses negócios aqui, que eu já já vou mostrar pra vocês. Aí, ó, eles deram essa heroína, mas essa heroína eu já tinha. Então, whatever. Eles deram também, mas essa cápsula aqui, Memorial. Por que que eu não gostei dessa bosta? Porque agora em dia, antigamente pra você upar piloto, você upava com ouro. Agora pra você upar, você precisa dessa porra do Memorial, entendeu? Então, cara, ouro assim virou coisa assim quase que inútil. Eu ainda preferia manter o ouro, mas eles criaram uma nova categoria pra poder upar o herói. Eu não sei o quanto o ouro assim você consegue bem diariamente, entendeu? Ó, cara, ouro assim pra você, você ganha assim, fazendo essas missões aqui de bostinhas assim. Você ganha assim ouro fácil, diariamente. Você consegue pelo menos uns 100, 200 ouro assim por dia, se você jogar uma ou duas vezes por dia. Mas esse Memorial, eu não sei o quanto você vai conseguir ganhar, entendeu? Ainda não vi assim tanta coisa. Então tá meio nebuloso, eu acho. Eu não gostei muito dessa atualização deles criarem um, ó, bônus. Você ganha 30, entendeu? Então, e não vem muito. Então ainda prefiro ouro do que esse Memorial 1. Então, eu realmente não gostei, né? O que é mais? Eu comprei aqui o módulo, eu comprei o Anti-Control. Paguei 5 mil nessa bosta. Por que que eu gastei? Então ele previne, né? Tipo, deixar o robô ele paralisado. Sabe aqueles tiros que deixa paralisado? Então isso aqui, ele tira isso aqui. Então, é uma coisa assim que eu acho bem interessante. Principalmente pra esses robôs aéreos, entendeu? Então eu coloquei aqui o Anti-Control. Gastei 5 mil de ouro. Então tá 13 mil agora. Eu tô com 8.200 e pouco. O Seraf, ele já finalizou o MK1. Agora pra mudar pro MK2, ele tem que pagar 500 de ouro. Então, vamos pagar essa bosta. Então agora o Seraf já tá no level 2. E aí, eu acho que eu vou botar ele pra upar, cara. Vou sair aqui com alguma arma. Eu acho que eu vou upar essa arma do... Vou passar essa arma aqui do... Do Skyros. Então, essas são as atualizações, né? O Seraf já tá no Super Ultra Mega Blaster Pica das Galáxias. Não pica, ele já tá pelo menos num MK, MK2. Então já é alguma coisa. Eu preciso dar uma testada nele. Preciso upar, promover também o piloto. Então se tiver promoção do piloto de 25%, eu vou upar a piloto. Então eu vou esperar essas atualizações, ok? Então, de Workshop, já tô quase... Ah, quase pra pegar seu Hammer. O Mender vai demorar um pouco. Eu tô juntando prata pra também dar uma upada nos meus robôs. Mas eu vou dar uma focada nessas armas aqui. Vou botar pelo menos pra level 6. O que mais? O robôs de segunda linha, talvez eu foque no Lins. Vou botar ele pelo menos pra level 9. E depois eu vou dar uma focada ou no Shell ou no Raven, né? Pra dar uma melhorada neles. Aí depois de botar esses robôs no level 10, eu volto a focar em botar o Fafnir pra level 10. Entendeu? É. Level 10 e botar o Arp pro level 11. Mas pra isso eu também preciso juntar a prata. Ok? Então chega de delongas. Vamos agora para a Gameplay. Cara, por que que eles criaram um novo negócio pra upar, né? O... 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 O super piloto. Tá com as coisas que a gente não gostou. Então quando eu pico um ancho, eu uso mais o Skyros, mas... Eu falei, né? Que eles colocaram o Lins com aquele lança, né? Que, cara, ele distrair o Skyros assim, facilmente. Então se eu tiver o Lins com uma lança assim, né? De corda. Cara, eu tô... Eu tô brincando sair do casulo, né? É a mesma coisa que eu... Tipo... Eu sou outra coisa. Cara, aqui tem três que me dar. Olha o suporte, cara. O suporte será. Três eu não consigo dar. Olha o suporte desse cara agora. Eu vou dar o... Esse lance aqui tira pra caramba, cara. Nossa, o cara colocou o lance também no Skyros. Por que a gente pega lá da esquerda? Tá vendo? A ilha é foda. E outra coisa também, a velocidade do Skyros melhorou bastante, né? Ele tá no 62, não é uma velocidade maior. Então, eu tô notando assim, e tá lento, não sei. Eu não sei se eu consigo visitar. Eu não posso esperar todo ele te vener, pra ver. Certo. Ah, eu posso esperar tudo ele te venho até ver. Isso. Vamos lá. 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 xes. X. 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 Xs. Yeah. X. 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 Tchau, tchau. 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 Tô perdendo Só tô perdendo, cara Nossa, não matei nenhum Deixa eu ver como é que tá meu troféu Deve tá negativo Meu jogo tá zoeiro Então eu tô nesse Esse clã gigante de aço Quem tiver assim Pode entrar Nesta build O cenário aqui mudou, né O cenário aqui traseiro O que eles resetaram, né Aqui, ó Deixa eu mostrar a heroína Lembra que falei que eu ganhei uma heroína nova Uma nerdzinha de óculos, ó Trixie Mas eu já ganhei essa Trixie Ó, já tem a Trixie E ela é para o Só vai para a new pair unit Interessante Acho que vale a pena ter dois, né Não sei, eu ia vender ela Última jogabilidade, gente Essa era mais para mostrar A jogabilidade assim As atualizações da conta Nossa, ontem, anteontem eu joguei E tava muito bem Eu tava jogando muito bem com o luteador Agora o jogo tá me sacaneando E só tá me colocando em time podre Falaram que quando eles fazem uma atualização O match ele fica um foco Por exemplo Eu Dois, três dias atrás Quando ainda não havia feito a atualização Eu que tô num tipo Dois mil e quinhentos de troféu Eu tava jogando com Contra alguém com Quatro mil e quinhentos Cinco mil de troféu O cara é bem acima do mundo E tava morrendo rápido Pois com dois tiros Já tava morrendo Aí depois que eles lançaram a atualização Eu acredito que eles Corrigiram nessa Essa falha Mas o problema é que Eu tô caindo assim Em time fogô E vem competente, ó Não, os caras perderam Olha lá E o quatro bestalhão Só pra pegar um farol E ninguém pra cuidar da base Pra gente ver o que eu tô clamando até a boa O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo É Espero que ele esteja vivo ainda Ah, vou matar esse Vesposta F*** Eu tenho que usar para a maigra F*** 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 Quero só recuperar aqui os diners F*** 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 Nossa! Nossa! De novo cara! Deixa eu ver se foco! Nossa! Nossa! De novo cara! 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 Matei! Digo! Não temi! Aai! O primeiro do Strax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Muito bom Vai ter um nome super Super Tomei 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 que tirar isso Perdemos que bosta minha só tô caindo em time olha, olha os cocôs que eu peguei deixa eu ver esse imbicil deixa os robôzinhos ah, level 2, cara level 2 deixa eu ver outro cocôzinho aqui nossa porra de robô, level 1, cara level 1 deixa eu ver aqui o meu oponente vou colocar um mais fraquinho ó, o mais fraquinho ah, level 1 deixa eu ver esse cara aqui ah, esse já tá um pouco melhor não sei, eu acho que o jogo tá me sacaneando essa vai ser a última mesmo se perder mais uma vez eu vou xingar até até amanhã esse jogo oi Vamos lá. 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 Vamos lá.